Vem aí, diversão. É a Globo sempre em movimento. Janeiro vem com tudo na Globo. Vem com as estreias de Tá Brincando, Lady Night e Verão 90. A sua nova novela da Sete. A minha mãe falou que não quer que eu te vejo nunca mais. Mesmo que sou uma direta pra lua, eu vou lá te encontrar. Vem com muita emoção nas minisséries. Elis. Não existe voz igual assim. 10 segundos para vencer. Se você não fosse bom, eu não te colocava pra lutar. E meu nome é Liberdade. E com as disputas das novas temporadas do The Voice Kids e do Big Brother Brasil. O Tá No Ar tem sua última temporada. E não vale a pena ver de novo um conto de fadas no sertão do Brasil. Cordel Encantado. Bem-vindo a Brogodó, majestade. É janeiro na Globo. E isso é só o começo. E aí E aí E aí